Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, continuando aqui o estudo de aquarela para iniciante, eu vou fazer uns quadrinhos de flores. Então, para começar, eu coloco um pigmento, uns pinguinhos de pigmento e com o pincel maior eu molho na água, passo no tecido para secar um pouquinho e puxo esse pigmento. Um, dois, três. Agora, enquanto ainda está molhado, eu coloco um pouquinho de pigmento aqui na pontinha da pétala. Telo vai se espalhar. Gente, é bem facinho fazer essas florzinhas. Você que está começando, você vai conseguir fazer numa boa. E eu estou fazendo sem referência nenhuma, mas você pode olhar numa referência se você quiser. Aí no Pinterest tem bastante referência de florzinha. Você pode olhar. E aí 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 Amém. 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 Agora com o siena eu vou fazer os pinguinhos, o miolinho da flor. Vou usar o ocre também. Amém. 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 Então é isso pessoal, se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, faz comentários, faça perguntas, eu vou gostar de responder. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Obrigado.